No segundo show da noite, Léo Santana foi até João Pessoa na Paraíba, para o Verão Lovina, em uma das casas de shows mais populares da capital paraibana. Confira os melhores momentos de tudo o que rolou. No segundo show da noite, Léo Santana foi até João Pessoa na Paraíba. No segundo show da noite, Léo Santana foi até João Pessoa na Paraíba. Tá comigo? Quero ver, quero ver, quero ver. Tá bebendo comigo? Lovina comigo? Se você tá comigo? Quem tava com saudade de viver essas emoções? E aí Música Música E no reflexo da lupa O bumbum da novinha Descendo e subindo Joga a mão pra cima e canta o que? É boa É boa Minha mão É boa É boa Feminagem 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 Tem que respeitar o povo paraibano, caralho Joga a mão pra cima Vambora, vambora, vambora 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 Joga a puxa, joga a puxa, joga a puxa Vambora 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 Sai no meio Sininho A polícia Cacatinho no bolso Vambora 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 E no reflexo da lupa O bumbum da novinha O refrão é sempre de vocês Joga a mão pra cima e canta o que? Vambora Não se importame Vambora 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 Já as mãos em cima e pode assim, ó Safadão Vambora Sai no meio Vambora Feminagem Música Música Aí ele aqui fazendo fuleiragem a essa hora Você tá querendo acabar com a vida do povo Um protesto, homens do meu Brasil Principalmente os comprometidos Vamos acabar com o Léo Santana Esse cara é o desejo Das nossas mulheres Porque esse cara faz isso com a gente Meu irmão Não a Léo Santana Não a Léo Santana Não a Léo Santana Rapaz, Léo Santana As mulheres da gente Tá acabando É isso que é ruim Não mudamos, é ruim Esse cara com esse jeitinho dele Esse carisma Esse teu carisma é pra acabar com a gente Léo Santana Esse carisma Vai calmar, tira uma foto Rizadinha, rizadinha Música 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 E aí